A CIDADE NO BRASIL 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 É alguém que erra conscientemente e se acha melhor só porque sabe o que é certo. É como se Paulo falasse de dois doentes. Um que está doente mas não sabe e outro que está doente mas sabe disso. No final os dois estão na mesma situação. Preciso de remédio para a sua doença. Quando penso neste ensino de Paulo, percebo que todo o conhecimento que recebemos não deve ser usado para julgar a vida dos outros. Na verdade, quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Afinal, o que Paulo mostra é que a verdade que não transforma a vida de quem a possui, corre o risco de ser usada apenas como um tribunal de acusação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL